Poderoso Terço de Nossa Senhora das Graças Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Vamos rezar juntos o Poderoso Terço de Nossa Senhora das Graças. Em suas aparições a Santa Catarina de Laburé, Nossa Senhora dá-nos uma mensagem de paz e esperança, mesmo diante dos maiores perigos. Eu mesma estarei convosco, tenho sempre velado por vós e vos concederei muitas graças. Momento virá em que pensarão estar tudo perdido. Tende confiança, eu não vos abandonarei. Impulsionados por esta promessa amorosa de Nossa Mãe Santíssima, recebemos juntos com amor e confiança o Terço de Nossa Senhora das Graças, suplicando a graça que mais precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Jesus, eu creio, espero e confio em vós. Concedei-nos pela poderosa intercessão de vossa Santíssima Mãe, a quem invocamos com o título de Nossa Senhora das Graças, os bens necessários para a nossa paz, a cura do corpo e da alma, e a proteção para a nossa família. Concedei-nos, Senhor, sempre amar e honrar a vossa Santíssima Mãe, com a mesma disposição do vosso sagrado coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto preciso. Faça seu pedido com muita fé. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto preciso. Faça seu pedido com muita fé. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Alcançai-me a graça que tanto preciso. Faça seu pedido com muita fé. Primeiro Mistério Oremos Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus Eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Terceiro Mistério Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão Valei-me nessa aflição Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Quarto Mistério Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Quinto Mistério Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Oração a Nossa Senhora das Graças. Oremos. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-os de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Momento de fazer o pedido com fé. A graça que precisa ser alcançada. Oração final. Oremos. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém.